Olá meus amores, tudo bem? Até que enfim gente, o sabão de óleo de girassol na versão coco. Olha, ficou maravilhoso, espetacular, olha só que textura linda, gente. É apaixonante, tá? E o cheirinho de coco, hein? Muito top mesmo, maravilhoso. Você pode fazer ele tanto com leite do coco fresco ou com leite de garrafinha, tá? Então, ele deu 15 litros de sabão, maravilhoso, muito bom. Já lavei roupa, está ó, 10. Muito bom mesmo, gente. Então, você deixa o seu comentário aí no vídeo. Compartilha nas redes sociais, via WhatsApp, com seus amigos, em grupos. Porque assim você vai ajudar muito o canal a crescer, tá? E ter mais visualizações também pra conseguir manter o canal, gente. Porque nós dependemos de vocês pra manter o canal. Então, olha que delícia, gente. Maravilhoso. Vamos lá no passo a passo da receita. Ingredientes do nosso sabão. 100 ml de óleo de coco. Tá? Fica a critério, gente, o óleo de coco. Você pode acrescentar o óleo de girassol mesmo, tá bom? Pode fazer só com ele, não tem problema. Estou colocando o óleo de coco porque ele ajuda na limpeza também, tá? Ele é um desengordurante natural também. Mesmo após o processo de saponificação, ele limpa muito, tá? Então, 400 ml de água na temperatura ambiente, 180 gramas de soda cáustica 99 e 350 ml de álcool. Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também a quantidade pra soda líquida 50% e a soda a 70%, tá? Então, esse sabão vai ficar maravilhoso. E 100 gramas de bicarbonato de sódio, tá? Muitos aí vão perguntar, posso colocar a barrilha leve? Então, a barrilha leve, ele vai ficar um pouco mais alcalino, tá? Então, utilizei aqui o bicarbonato porque como é um sabão pra lavar roupas de bebê, ele fica menos agressivo, tá? Mas, você pode utilizar também, tá? Não tem problema. Fica a seu critério, tá? E aqui, eu estou utilizando 500 ml de leite de coco. Estou utilizando o comprado porque essa garrafinha faz bastante tempo que eu tenho aí. Então, vou utilizar ela. Você pode utilizar também o leite de coco fresco, tá? Só que tem que retirar aquela casquinha preta, senão o sabão fica escuro. 400 ml de água, tá? Eu coloquei aqui no balde. E a 180 gramas de soda cáustica, 99. Mexer até dissolver por completo. Olha, já dissolveu, ficou transparente. Então, aqui eu vou começar a acrescentar os óleos, tá? Primeiramente, aqui o óleo de coco. Esse que eu estou utilizando, gente, é o óleo de coco de licuri, tá? Você pode utilizar qualquer um, tá bom? Aqui eu estou adicionando o óleo de girassol, tá? As 900 ml, tá bom? Mexer aqui até emulsificar. O que é emulsificar, Mariluza? É quando você vê que não tem nenhuma separação de líquidos, tá? Que a mistura está totalmente homogênea. Não tem mais nenhuma separação. Então, gente, como eu estava falando do leite de coco, você tem que tirar toda aquela casquinha verde, tá? Se o seu coco ainda estiver verdinho, aquele coco molinho, igual eu ensinei como você fazer o leite de coco, você tem que tirar toda aquela casquinha marronzinha que tem nele, tá? E o ideal, nesse caso, é bom você utilizar aquele coco que ele já está com uma castanha durinha, tá? Porque aquele coco que tem a castanha molinha, ele acaba ainda ficando escurecido depois do seu sabão, tá? Já emulsificou tudo, aqui eu comecei a acrescentar o álcool, tá? O álcool você acrescentar aos poucos, tá? Pra não ferver o seu sabão. Mariluza, posso utilizar o álcool 46, aquele do mercado, pra limpeza? Pode, gente, só que aí você coloca o dobro, tá? O dobro da quantidade que eu coloquei aqui. Eu utilizei 350 do álcool 96, você utiliza 700 ml, tá? Do álcool do mercado, aquele pra limpeza. Esse que eu utilizo também é do mercado, aqui ainda vende, tá, gente? Mas tem muitos estados que não vendem, porque esse álcool também, ele já foi proibido vender no mercado, né? Só que aqui tem alguns mercados que eu ainda acho. Então, mas o outro 46 dá pra fazer sabão sim. Eu tenho até um sabão aí, feito com ele, um sabão líquido, tá? Ficou maravilhoso com aquele sabão, com aquele, com esse álcool, né? 46 do mercado. Vou deixar aqui o link desse sabão que eu fiz com ele, com o álcool 46, pra vocês verem, tá? Como que dá super certo também. Muita gente me pergunta aí também, aqui, gente, olha, você vai mexendo, né? Até ele virar uma pasta, tá? Quando virar essa pasta aqui, ó, nós vamos adicionar aqui 4 litros de água quente, tá? Aquela água antes dela começar a fazer bolhas. A hora que ela começa a fazer aquelas bolinhas no fundo, tá? Da panela, antes de começar a borbulhar. Acrescentei os 4 litros de água aqui, vou mexer até ele dissolver toda a massa. Ele vai ficar aqui como se tivesse talhado. Olha, ele fica, olha, como se o sabão tivesse talhado, ó. É assim mesmo, tá? Aí você vai mexendo, ele vai dissolvendo e vai encorpando, tá bom? Não se assuste. Ai, meu sabão talhou. Não é, tá? Ele faz isso mesmo. Ele fica como se tivesse, assim, um leite talhado, um doce de leite talhado, tá? Isso é normal. Então, gente, aí muitas pessoas perguntam assim, Marils, o meu sabão ele virou gelatina. Ele virou um gel, não ficou líquido, não ficou um sabão. Isso acontece aqui, olha, eu tô começando a colocar o leite de coco, tá? Enquanto eu tô colocando os ingredientes, tô conversando com vocês. Olha, acrescentei todo o leite de coco. Gente, morno, tá? Tem que mornar o leite de coco, tá bom? Pra ele, pra a soda quebrar todas as moléculas de óleo que tem no leite de coco, tá? Acrescentei todo o leite de coco, olha, eu passei um pouquinho de água na garrafinha. Então, olha, ele tem que ser morno, tá? Olha como que ficou bonito, ficou um mingau. Aqui eu já comecei a acrescentar, gente, a água, tá? Da temperatura ambiente. Oito litros de água na temperatura ambiente. Acrescentar aos poucos e vai observando o seu sabão, tá? Pra ver se ele não vai talhar. Então, aqui nós vamos acrescentar água agora, caso necessite, só depois que ele esfriar, tá? E eu ver a real consistência dele. Aí pode acrescentar mais água depois, na temperatura ambiente mesmo, tá? Se ele ficar um sabão muito grosso. Aqui eu já parei de acrescentar água, tá? Parou de acrescentar água. Vou deixar ele abaixar toda essa espuma pra adicionar o bicarbonato de sódio, tá? Então, tem que ter bastante cuidado aí pra você não deixar o seu sabão talhar. Olha, ele não tem nenhuma separação, olha. Ele tem um pouquinho de massa aqui por cima, tá? Que é do sabão que não dissolveu pro completo. Mas até ele terminar de esfriar, ele já dissolve tudo, tá? Ficou maravilhoso. Então, gente, o que que acontece quando o sabão vira uma gelatina? Se você mora em uma região fria, então quando faz frio, esse sabão, ele fica bem gelatinoso. Porque o sabão feito com a soda hidróxido de sódio é uma adaptação, tá? Porque o sabão líquido mesmo, ele é feito com hidróxido de potássio, tá? Então, por isso que desce a instabilidade. Aqui é o bicarbonato de sódio que eu estou adicionando. Acrescentei 100ml de água, acrescentei, mexer. E agora é só esperar o nosso sabão esfriar. Gente, perfeito, perfeito tá o sabão. Ficou maravilhoso, tá? Muito 10 mesmo. Olha, ele ficou assim com um tom meio branquinho, olha. Transparente, mas não fica totalmente branco, tá, gente? Aqui, ele está perfeito pra você utilizar nesse estado, tá? Que ele está. Pra você que tem criança prematuro aí, ou pessoas alérgicas. Esse sabão aqui, ele está pronto pra você utilizar, tá? Nessa forma aqui, tá maravilhoso. Aqui, eu vou acrescentar alguns outros ingredientes pra quem quer um sabão cheiroso, tá? Com um cheirinho de coco, que não tem aí na sua cidade uma essência pra você comprar. Então, você pode utilizar um sabão líquido comprado, tá? Mas você vai poder utilizar esse sabão, tá? Só depois de 15 dias que você vai poder colocar esse sabão líquido, a essência. Se você colocar antes desse período, a soda, ela ainda está agindo nesse sabão, tá? Então, ela vai retirar todo esse cheiro da essência, tá? Então, vai ser algo que você vai colocar no seu sabão e vai ficar perdido, tá bom? Olha, aqui eu acrescentei 500 gramas de sabão de coco do mercado, tá, gente? Então, olha, aí, tô mexendo aqui agora, misturar bem. Então, você pode acrescentar esse sabão, fica a seu critério, tá? Eu estou fazendo aqui pra vocês verem quando que coloca, tá, o sabão, caso você queira. Muita gente vai perguntar aí, Marilsa, posso colocar detergente de coco no lugar desse sabão líquido? Gente, fica a seu critério, igual eu estou falando, pra lavar roupas de criança o mais natural possível, tá? Aqui você pode acrescentar um sabão líquido, o semorinho, o sabão líquido que você quiser utilizar. Eu estou acrescentando aqui 50 ml de essência. Você que não tem essência aí, que vai acrescentar o sabão líquido, você pode acrescentar um litro, tá, de sabão líquido de coco nesse sabão, tá? E você observa quando for comprar que tem sabão líquido de coco no mercado, que ele nem tem cheiro de coco, tá? Então, observa esse detalhe, tá? Você destampa o vidrinho lá e sente o cheiro. Eu faço isso. Não é lacrado, então dá pra fazer. O que eu comprei aqui, a tampinha era igual aquela tampinha de amaciante, tá? Então, deu pra mim fazer isso. Esse período que você vai esperar esse sabão evaporar a soda, tá? É você tampa ele só com um pano por cima, tá? Pra evaporar e ficar só o sabão mesmo, tá bom? Olha, ele ficou maravilhoso, tá? Muito cheiroso mesmo. Tá muito bom esse sabão. Só que eu aqui vou acrescentar um corante ainda, tá, gente? É a critério, tá? Olha, gente, o sabão, ele ficou lindo, tá? Nessa versão aqui. Mas eu vou colocar um pouquinho de corante. Esse corante aqui, gente, é um corante pra produtos de limpeza, tá? É igual eu já falei pra vocês. Não precisa, se você tá fazendo um sabão pra pessoa alérgica e tal, o mais natural possível, tá? Não precisa acrescentar o sabão líquido industrializado. Não precisa você acrescentar corante também não, tá? Se a pessoa não é alérgica à essência, coloca só a essência, tá? E o bicarbonato de sódio, tá bom? Não precisa você colocar mais nada aqui nesse sabão, porque ele já fica maravilhoso. Aqui eu estou colocando, gente, pela estética, tá? Porque é um vídeo, então assim eu preciso de um sabão branquinho e tal, a estética aí do sabão, tá? Se é pra vendas também, você pode colocar o corante, mas aí você vê com o seu cliente, tá? Qual que é mesmo o sabão que ele tá precisando aí. Fica maravilhoso esse sabão, muito 10 mesmo. O bicarbonato de sódio, gente, não tem problema você utilizar pra lavar roupa dos bebês, tá? Ele é muito bom, ele é antifúngico e ele ajuda também a abrir as fibras do tecido aí e deixar mais macio, tá? Então, meus amores, depois de tudo pronto o nosso sabão, né? Agora nós vamos fazer o teste, olha. Ai, eu sou apaixonada por esse sabão, gente. Olha, muito maravilhoso mesmo. Aqui, ó, nessa tigela não tem nada, gente, olha. Nada, 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 ó. Aqui é a água pura, ó. Aqui eu vou colocar uma gotinha do sabão, tá? Pra vocês verem como... Olha a quantidade. Só um pouquinho, olha, eu vou colocar. Nem precisa colocar tudo. Olha como que ele espuma. Fica maravilhoso. Vocês vão me perguntar aí, Marias, esse sabão aqui, ele dá pra usar como detergente? Gente, esse sabão aqui, ele ficou um pouquinho alcalino porque é pra roupas, tá? Então, não é bom você utilizar como detergente. Mas, eu vou passar aí uma versão pra detergente, tá? Porque aí vai menos soda, tá bom? Então, mas ele é maravilhoso esse sabão, gente. Muito bom. Bom, cheirinho maravilhoso de coco. Nossa, super 10 mesmo. Pode lavar a roupa dos bebês. Não tem problema você utilizar esse sabão, tá? O que você tem que fazer é enxaguar bem enxaguadinho como qualquer outro sabão, tá? Esse aqui, ele é bem mais natural porque tem bem... Não tem, assim, produtos químicos. Se você não colocar aqui um sabão industrializado, ele fica totalmente natural, tá? Eu fiz aí na versão de colocar um sabão líquido comprado porque tem muita gente que não tem a essência, tá? Então, fica aquela dúvida quando colocar o sabão. Mas aí você escolhe a versão que você quiser, tá? Eu prefiro a versão sem nenhum produto químico aqui no meio, tá? Industrializado. Mas aí você pode fazer do jeitinho que você quiser, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.